Babies, isto é revista cru, é uma revista rasca e badeia altamente, é uma revista que vocês têm que comprar, tem participação de malta para o edifício, gente muito para a Frontex e o lançamento vai ser no dia 25, a partir da meia-noite, no V5, um bar fechola no Porto. A série Babies é revista assim para o futuro, é revista mesmo cru total. Oh, é do caralho! Tá? Não, não fala mais claro. Meu IV é essa? Também é essa. Caralho! Caralho! Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, acheia altamente. Caralho! Caralho! Caralho!